Atrás de mim fazem-se os últimos preparativos para a 4ª edição do Estoril Film Festival, a decorrer entre os dias 5 e 14 de novembro. Em jeito de antecipação, a geração C vai conversar com Paulo Branco, produtor de cinema e diretor do evento. O Estoril Film Festival é um festival que é transversal a diversas formas de arte. Qual é o conceito que está por trás deste festival? O cinema é uma arte que fascina praticamente todos os criadores. E é essa a ideia de base, se quiserem, como a partir da arte cinematográfica nós podemos juntar um grupo de grandes criadores aqui no Estoril, não só a mostrarem as obras deles, obras em setores muitas vezes em que eles não são conhecidos e ao mesmo tempo ligadas todos pela arte cinematográfica. Quem são os outros grandes nomes de peso que vêm a este festival? Por exemplo, os outros membros do Júri. No Júri há um grande, grande pianista, o Piotr Andrzejewski, que é um dos maiores pianistas mundiais neste momento. Não só estará no Júri, como dará um concerto também. Haverá a Bela Freud, há um grande, grande, grande cozinheiro, o Arzak. E há também a Valéria Golino, que está conosco, que é uma grande atriz, como sabe, italiana. E o Adolfo Luchira Canibal, que toda a gente conhece em Portugal. Temos o Lou Reed, que vai mostrar o pequeno filme dele e ao mesmo tempo mostra também as fotografias dele. Temos o John Malkovich, que vai fazer um desfile de moda. E temos realmente um leque de risadores impressionantes. Desde o Steven Frias, ou Abbas Kiarostami, ou Otario Celiani, ou Matteo Amadric, ou Elia Suleiman. E outros que eu até, no meio deles todos, acabo de me esquecer de algum. Eu não posso destacar títulos, porque, como sabe, como selecionador, para mim são todos iguais. Posso dizer só que o filme de abertura é o filme I'm Sylvia, do Casey Affleck sobre o Back in Phoenix, que é um filme que fez furor aí quando passou, em Veneza. E o filme de fecho é o do Woody Allen. Toda gente sabe quem é o Woody Allen em Portugal. Do resto não vou distinguir mais nenhum filme. Numa época em que eu sei que é difícil para todas as bolsas e para toda a gente realmente poder gastar alguns trocos, pode dizer. Eu e isto pusemos os preços realmente como se fossem trocos. Portanto, espero que com 1 euro, 2 euros ou 4 euros, depende do que o público quer, que eu possa vir o máximo número de eventos e não ter que escolher entre uns e outros. Eu não vou fazer aqui um detalhe exaustivo do programa. Penso que pode contar com surpresas todos os dias. Portanto, penso que há suficientes motivos de interesse para as pessoas se instalarem no Estoril em Cascais. Aqueles que vivem, desfrutarem aqui connosco. E os outros virem se instalar cá. Se me vê aqui a funcionar todos os dias, sabe que a magia continua. Quer dizer, eu continuo entusiasmado e apaixonado por aquilo que faço como produtor. E senão também é um métier que só se pode fazer dessa maneira. Senão é impossível. Para ires acompanhando tudo o que se passa no Estoril Film Festival, basta passares por o portal Geração C e estares atento às nossas reportagens. Se quiseres saber mais sobre a programação e informações complementares, então consulta o site oficial do evento em www.estoril-filmfestival.com.